Vamos adorar a Deus, vamos exaltar o Criado, vamos celebrar com júbilo ao Senhor, porque este sim é o verdadeiro Deus. Vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Criador, vamos celebrar com júbilo ao Senhor, porque Ele sempre foi e é e será Senhor. Celebre ao Senhor com Sua voz, celebre ao Senhor com o Seu coração, sinta o Seu Espírito em Seu corpo habitar, celebre ao Senhor com Sua adoração.